Era pra começar das 9 horas Tem que fazer chamada Por que não faz uma lista de presença Ver quem tá chamada Vou gastar 20 minutos pra fazer chamada Amém Gente, vocês que estão chegando agora Já estão Com reclamação Rebelar se é justo, amor Você tá corretíssima Viu? Um bom dia A todos, o tio voltou Da roça Estivemos num fim de semana maravilhoso Aproveitamos muito Foi muito bom E agora voltar pra Lida Vou deixando um tempo aqui Pra vocês chegando, novos seguidores Sejam todos bem-vindos ao canal E Fico muito feliz de estar aqui com vocês Mais uma semana e já estamos Começando a pegar fogo aqui Bom dia Se Freud Bicha preguiça Sempre aqui presente Um beijo no teu coração Gabriel Nascimenta Estamos chegando Gente, hoje o tio vai falar de várias coisas Né? E... Pô, rolou um ad de cripto, cara Caralho Totalmente nada a ver, né? É isso mesmo, jovem Estamos no Brasil Mais um Prime chegou aqui hoje Gente, muito obrigado Né? A roça foi excelente Né? Foi muito divertido Os meninos se divertem horroros na roça A gente cansa bastante A gente cansa bastante Chega com o corpo moído Fizemos floreiras, né? Eu fiz duas floreirinhas João usou suas habilidades de marcenaria Pra fazer duas floreiras pra mim Vou colocar... Estamos no Brasil Opa, Metaphysics Estamos no Brasil Chega mais Sejam bem-vindos Né? É... Plantam uns milho lá Então, meu pai planta milho lá E por acaso eu plantei milho pra pretinha aqui, olha Vou pegar o milho da pretinha Tá na chamada ainda aqui Né? E... Pega o milho, amor Pega o milho Então, o Pedro Castilho Ele tem muito mais voto Nas regiões do interior Aí, ó O tamanho do milho já, gente O Pedro Castilho tem muito mais voto no interior E a Queico tem mais voto nas regiões citadinas Por quê? Porque é o interior do Peru Muitas vezes que sofreu Os mandos e desmandos Do genocídio do Fujimori pai, né? Fujimori filho Também um dos piores senadores Que o Peru já viu E a Queico eu nem comento Né? Mas é isso O liberal tá sempre aí pronto A engravidar, né? A cadela do fascismo Né? E o simples fato Da possibilidade De alguém um pouco mais à esquerda Chegar ao poder Já é o bastante Pra que 50% Da população peruana Corra pra votar em alguém Que foi diretamente responsável Não só por um genocídio Com dezenas de milhares de mortes Mas pela castração De 200 mil mulheres Indígenas peruanas 200 mil mulheres 200 mil mulheres Então assim Né? É foda Ô Arthur Boa sorte Cara Boa sorte com a sua defesa Vão te bater muito Lembra do sanduíche Vão te elogiar Bater Elogiar Ou vão te bater Elogiar Bater Tá? De qualquer jeito Fica calmo Segura a tua onda Fala o que você tem que falar Tente ser educadinho As pessoas não vão ter lido A sua pesquisa direito Não vão entender direito Você vai ter que explicar A mesma coisa 750 vezes Então Fique feliz O Felipe hoje Não passa frio Porque tá coberto de razão Porque pelo amor de Deus Né? E assim Cara Ideologia é isso Né? Quando o O nosso querido Menino Autosserro Lá na década de 70 Tava falando Não 60 e tantos Tava falando de Aparados ideológicos Do status É isso gente É a manutenção Do status quo No poder Você tem que pensar o seguinte Você e eu Todos nós Crescemos Dia sim e dia também Desde que a gente nasce Sobre uma torrente De chorumes E mentiras Né? O comunista como criança O comunista faz isso O comunista faz aquilo Faz aquilo outro Né? Então assim É por isso que as pessoas E além É claro do fato Né? De que o estado democrático De direito Burguês Não é democrático Não é de direito Né? E tudo que ele quer É que você tenha Uma única participação Política na vida Que seja ir lá Apertar dois Botõezinhos Que seja ir lá E escrever o nomezinho Na No voto Uma vez a cada dois anos Uma vez a cada um ano Uma vez a cada quatro Né? Como se isso fosse O bastante Como se isso fosse Resolver as coisas Como se o resto das coisas Não fossem políticas Não fossem políticas Como se o dia a dia Não fosse construído Inteiro na pólise Na política Né? Então assim É... É foda Né? É foda Né? Mas nós vamos lutando Vamos construindo O simples fato De ter 50% Das pessoas Já votando contra Já é um excelente Indicativo Né? De que há Uma construção O Peru É um estado Que desde a época De Mariátegui Né? Tem um Uma burguesia Autóctone Das mais nojentas Né? Assim O caudilismo na América É um espetáculo à parte Né? Rola toda uma disputa Pra ver quem Que consegue ser pior Cada país Vai tentando Piorar a sua situação Mas o Peru Especialmente Né? O aparato repressivo Peruano Pós falha Do aprismo Né? Ou seja De 70 80 90 Foi uma coisa Absurda Não é à toa Né? Que Que os Que surgiu O PCP Saurorro Não é à toa Que Guzman Capitaneou A campanha Que capitaneou Por causa Da necessidade Intestina Do povo Peruano Se livrar Dos seus Mandatários Predadores Né? Então assim Cada dia mais O rebelar Se é justo Se torna mais justo Né? E... É foda É... Vamos ver Né? Assim A última vez Que eu acompanhei Tem mais ou menos Uma hora Né? Tava com 89% Da eleição Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir aqui Porque tava com 89% E a diferença Tava... Tava... Né? Tava já grande Eu acho que vai Da QI Que não vai ter como Né? Mas vamos ver Né? Porque... E vocês tão comentando Aí do fato Né? Das eleições peruanas Dos brasileiros Que tão no Peru Por exemplo 89,6% Né? 80K 8K Vote a diferença Eu não acho Que vote Que volte Mas... Mas acho já Que é indicativo De... De alguma melhora A gente tem que entender Igual mal De transformar uma coisa Ruim Numa coisa boa Né? Qual que é o ruim? O ruim vai ser Que vai perder Né? Qual que é a parte Entre aspas Boa 0,5% De diferença Né? Se a gente for ver O que vinham sendo As eleições Não, dá Dá porque assim Teoricamente ainda dá Porque os votos Que vão ser É... Como é que chama, gente? Não é revelados? É... Os votos que vão ser Aferidos Auditados Aqui por último É a tendência Do Castilho virar Né? Computados Computados Obrigado Obrigado Apurados Né? A tendência É do Castilho virar Porque são votos do interior Agora 88k votos É muito voto Né? Tem que esperar E tem que ver O que que é Mas... Né? Vamos ver Né? Pessimismo da vontade Otimismo da razão Adoraria ver O... O Castilho virando Os próximos votos São do interior Né? Tem que ver O quanto Dessa diferença Que vai virar Ou não Espero sinceramente Que vire Né? Estamos no Brasil João Abdala Bem-vindo Ao... Ao canal Né? É... A tendência Do Castilho É sempre ter mais votos No interior E a tendência Do Castilho É ter mais votos Fora das áreas Urbanas Porque como eu disse Né? Obrigado Matheus Seja bem-vindo Também Né? É... Eu acho Né? Pouco Provável Porque vão tentar Roubar essa eleição De tudo quanto é gente Gente Vocês acham Que as eleições Nossas são roubadas Vocês tem que acompanhar Mais as eleições Peruanas Né? Vamos só lembrar Cara Que o Peru É o Rio de Janeiro Das eleições Né? Assim É igual Governador no Rio Dos últimos Presidentes Peruanos Nenhum Termina O seu mandato Por quê? Porque é tudo Uma camarilha De corruptos Absurdos Inclusive Tem interesses Internacionais Muito grandes No Peru Exatamente Por causa Das minas Que existem No Peru Minas inclusive De metais Raros Metais usados Muitas vezes Para computação Telecomunicações Que são muito importantes E que tem esse interesse Gigante de fora Porém Se não Não obstante As coisas Estão Degringolando Tanto no Peru Que a gente Que a gente vê O Castilho Com Real Possibilidade De ganhar Né? Fico Aqui Opa Hidratação Gente Obrigado Obrigado Dart Ramone Bebemos Nossa aguinha Aqui O áudio Eu falando Estamos no Brasil É do Decreptos Teve algum momento No Decreptos Que eu falei isso Só Deus sabe Por que Eu mesmo Não sei Por que Que eu falei Isso Mas rolou Ficou um bordão E aí o Daniel Fez essa linda edição Né? E é isso É Por que o interior Do Brasil Não é tão ligado A esquerda Comparado Com o interior De outros países Da América do Sul Como a Bolívia E o Peru Por que Já houveram Nesses países Alguns movimentos Intestinos Muito grandes E por que Também nesses países Não houve Uma dizimação Tão brutal Dos seus povos Originais Que são os que são Mais explorados Então assim É Tem vários fatores Que são fatores Da construção histórica Desses países Né? A gente tem que entender Que Bolívia Peru Os povos Quecha Amará Os povos De origem Caica Os povos Que eram do Tahuantinsuio Eles ainda Existem Em grande Quantidade Inclusive Formam a maior Parte Étnica Desses países Né? E são Brutalmente Explorados Pela Burguesia Burocrática Autóctona Que nada Mais é Do que Uma intermediária Dos interesses Estrangeiros E assim O é Desde os idos Do século XIX Né? Então assim É... Falta organização Falta reforma agrária Falta muita coisa Para nós No Brasil Mas a gente Jura Que a gente Vai Estar Tentando Né? Ô Matheus Felipe Te agradeço Muito pela Pela rotatividade Que você está dando No seu sub Nos camaradas Isso ajuda Muito a todos Nós Você Agora que está Aqui com a gente Você pode Dar o seu sub No canal Tanto se você tiver Muita bala na aguia Diretamente Como Também Por Prime Se você assina O Amazon Prime Por qualquer um dos milhões De motivos Lá Né? É... Fique à vontade Fico muito grato E se você quiser Também Aí ó Mais um veio Muito obrigado Opa Temos um Hype Train Aqui Estamos começando Um Hype Train Né? Nós temos tempo Para ganhar Emotes exclusivos Que loucura Nem sei como é que funciona Mas já estamos No level 1 Lembrando que Toda vez que passa De nível No Hype Train Eu canto uma música Do Super Simple Song Passou! Han me dicho Que em la granja Hay muitos animais Unos chicos Outros grandes Eu os quero conhecer Há vacas Que fazem muu Cerditos E ovenas Há conejos E gallinas E caballos Também Descobriendo La granja Descobriendo La granja Descobriendo La granja Vamos juntos A aprender Em la granja Há um granjero Que les leva Su comida Si cien serman Le los cuida Hasta que se sientan Bien Há vacas Que hacen muu Cerditos E ovenas Há conejos E gallinas E caballos Também Descobriendo La granja Descobriendo La granja Descobriendo La granja Vamos juntos A aprender Ok gente Aqui estamos Com músicas Vidas de Bubba El Monobuba Você Que quer educar O seu filho Para os temas De nuestra América Cole Em monobuba Meu Deus do céu Já chegamos No level 3 Amor Temos que cantar Mais uma Vamos cantar A música da vaca Eu lo quiero mucho A la vaca Me da la leche Que me hace muy bien Lo tomo En el desayuno Que me ayuda A crescer Ae gente Momento musical Para vocês Estamos aqui Com o hype Trem Cada vez subindo mais Já chegamos No level 3 Eu estou Muito de cara Que está rolando Aqui tudo Né Aquela bandeira Toda colorida Não é do Peru Assim Estou partindo Do pressuposto Que Você está falando É Então Ela não é só Do Peru Ela é de alguns Dos povos Andinos Tem ela No Peru Tem também Uma parte do Chile Que passa ela Mas ela se tornou Um símbolo De resistência Tá É Gente Já estamos no level 3 Que loucura Quero Agradecer Muito Né Ela é uma bandeira Que veio Do Tahuantinsuyo Né Que é Uma das Organizações Dos povos Em Cais Que permeava Toda Aquela região Não só Do Peru Também A fronteira Com o Chile E a Liures Tá Mas você também Tem bandeiras Dos povos Aymarás Dos povos Quétil De todos Esses povos Que vão aparecer Em todas As manifestações Quando você vai Na manifestação No Chile Ou no Peru Quando você vai É ótimo Né Que nenhum de nós vai Mas quando você Ver As manifestações Chilenas E peruanas Né Você vai ver Lá O Ipala Você vai ver Lá Outras bandeiras Também Do Dos povos Originários De toda A região Tá Estamos no Brasil Lucas Duraec Muito obrigado Gente Vocês são Uns amores O tio ama Todos vocês na boca Né E Fiquei vendo aqui Ó Parece que a diferença Já Disminuiu Um pouco Tá Então Vamos Vamos ver Né Torcendo muito Pra que Continue Disminui Né A Disminuir A A Diferença Né Nós estamos aí Com 89,6 Das atas Computadas Né E Deixa eu ver Onde que tá A diferença De votos Aqui Cadê gente Perdi Perdi A diferença De votos Oitenta e poucos Né Setenta e tantos mil É isso Setenta e poucos mil Né Então Temos aí Uma possibilidade Real Psicófago Muito obrigado Olha gente Já tá quase na hora De eu cantar outra música Qual vai ser a próxima música Tem amor Tem alguma ideia Qual delas Você quer cantar Porque tá chegando Walking in the jungle Ok gente Passando pro level 4 Nós cantaremos Walking in the jungle Tava devendo aí Uma hidratação Gente Muito obrigado Pela hidratação Né É Mas voltando Aqui O que rolou agora Aqui Agora eu perdi Opa Mais Bits Gente Estamos 97 Vai Na área 99 100% Estamos no Brasil Walking in the jungle Walking in the jungle We're not afraid We're not afraid One step Two steps Three steps forward One step Two steps Three steps back Stop Listen It's an owl It's an woodpecker We're not afraid Isso é Super Simple Songs Também cantamos aqui em casa Para os meninos Cantamos para o Eric Cantamos para o Tomás Né Aqui rola muito Little Baby Bum Super Simple Songs El Monobuba Né E outras coisitas mais Vocês que tem Crianças Vocês super entenderão O que que Ride a Cock Horse To the To Burberry Cross Eu tenho que Que aprender ela Né Vou Vou Opa Beleza Pediram para eu cantar Tony Garcia e Reinaldo Então Se Se chegar no level 5 Aqui do Do Hype Train Eu canto Just Like The Wind Tá Vai ser Um Momento Muito bonito Um Momento de Valorizarmos O Miami Beat De raiz O movimento Que permitiu Que o Brasil Tenha latino Tá Então Se Se você É mais uma Das milhões De viúvas Do Macaco Twelve Né Ajude aí Com o Hype Train Que A gente Canta um Tony Garcia Aqui Just Like The Wind Coisa linda Coisa Poética Tá Vou Já vou Deixar aqui Bonitinho Engatilhado O Just Like The Wind Né Alguém Mandou Uma Água Não Só Chegou Uns Tears Aqui Mas eu Vou Beber Água Do Mesmo Jeito F Eterno Gente Apertem F Aí No Chat Né Pra Deixar Suas Condolências Eternas Ao Macaco Twelve Né Vou Mandar Ainda Um Spin on Alive É Um Dead Alive Nervosão Aí Ó Chat Enteiro Batendo F Pro Macaco Twelve Que momento Bonito Alguém Faz um Clipe Disso E manda Pro Latino Gente Latino De coração Mesmo Cara Tipo Sinto Muito Pela Sua Perda Né Um F Eterno Aí Para Macaco Twelve Todos No Por Gorilla Hanami Porra Mandaram Um Logo Do CRB Aqui Cara Cara Eu amo o Zell Cara Acho ele Genial Pode Rolar Um Soraya Um Dia Também Que coisa ridícula O Cruzeiro Bicho Busco Meu amor Claro Desculpa Obrigada Eu tinha que buscar Alguma outra coisa Não tinha Semana passada Você tinha falado Algum trem De buscar Desculpa Gente Não que isso O livro Tá sempre Vascão Firme e forte Comigo Na série B Porém Ano que vem Vascão Estará na série A E eu estarei Na série C Né Então Vai Ser triste Né Vai ser Muito triste É Voltando Né A gente Tá vendo Aqui De pouco Em pouco Eu tô aqui Acompanhando Feito um doido Na esperança De que Notícias melhores Venham rápido Né As eleições Peruanas Mas assim Vou manter O meu Otimismo da vontade Com o meu pessimismo Da razão De toda sorte Eu já acho É Um sinal Excelente Que a gente Tenha Hoje Nas eleições Do Peru Um candidato De esquerda Com os limites Que a gente Tem Obviamente Em candidaturas E no sistema Eleitoral Mas já chegando Perto De conseguir Derrubar A dinastia Genocida Dos Fujimori No Peru Que é um show De horrores Por falar em show De horrores Né Hoje foi O dia Do internacionalista Acordar Vomitando Sem saber Por que E descobrir Que possivelmente Né O O Pastor E Ex-político Tem chance De virar Embaixador Do Brasil Na África Do Sul Pra quem Não viu Este show De horror Em particular Né O O governo Brasileiro É Enviou O nome O nome Do Crivella Pra ser Senador Na África Do Sul Como que Isso funciona Gente Vai ter Uma sabatina Do Senado É Eu acho Que isso é Muito mais Fogo de palha E jogar Uma coisa Pra fazer Sabe Tipo assim Pra falar Olha Estamos aqui Flertando Pra você Tentando ser Gentilzinho Pra você Tal Você é muito Parça Não sei o que Né E Ó Chegaram mais emotos Ficamos Num Num Level 3 De Hype Train Não tem nem como Agradecer a todos Vocês que estão Aqui Perderam eu Cantando Just Like The Wind As I Walk Into The World Of Tomorrow Hide Behind The Raindrops Of Sorrow Vai ficar Pra próxima Né É sério Crivella Como embaixador Gente Deixa eu Abrir aqui Um Um bagui De mag Pra nós Que aí eu ponho A layer De mag Aqui no meio Só pra colocar O print Porque É Assustador Mas Infelizmente É Verdadeiro Né Então Estamos aí Com essa Possibilidade Agora vamos lembrar Que Né Igual Eduardo Tinha sido Ventilado Pra ser embaixador Nos Estados Unidos Né Não basta O sujeito Ter o seu nomezinho Ventilado Pelo governo Né Inclusive esse governo Que ele mais faz É isso Né Joga uma merda Qualquer Ver como é que Reage Na hora que Vê Que deu ruim Caga pra trás Então a tendência Disso acontecer É muito grande Mas ainda assim É muito sintomático Por quê? Caso vocês Não saibam Né Embaixador Embaixador Não é Um Cargo privativo Né Da carreira Da diplomacia Brasileira Não Inclusive Absolutamente Qualquer um Pode ser Embaixador Gente Todo mundo fala Desse Workers and Resources Né É Se algum de vocês Quiser Gentilmente Oi Você investe comigo Você leva os meninos Ou hoje Levo Levo sim Você tem reunião Tranquilo Se alguém quiser Me mandar na Steam Gente Eu juro que eu jogo Eu hoje a noite Inclusive Devo fazer Minha primeira live Jogando Papers, Please Tá Tô com o Papers, Please Instalado Já comecei a ver Como é que faz Pra Pra ver Pra transmitir Bonitinho E tal Pra passar pouca vergonha Em vocês Tá Minha Steam Como tudo meu É assim Disse o João Então Você Alma caridosa E cristã Que quiser me mandar O Workers and Resources Né Fique à vontade Eu super aceito Voltando Né O cargo de embaixador Ele não é Um cargo privativo O que que isso significa? Significa que qualquer cidadão brasileiro Pode ser embaixador Desde que Ele passe Pela sabatina Do Senado Imaginem vocês Nesse momento Né Vocês já estão vendo aí O passeio O vareio Que tá sendo na CPI Pelo menos na questão Né Da 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 Tentativa imagética De desconstrução Porque a gente sabe muito bem Né Que estamos no Brasil Né E vocês Brasileiro É foda Né O crime ocorre Nada acontece Fechoada Né Mas É O Crivella Ele teria que ser sabatinado Pelo Pelo Senado E isso aqui É basicamente Uma tentativa Né De blindá-lo Como sempre Né Pra que ele Se torne Pelo menos pra que os processos contra ele Mudem de figura Uma vez que ele já não tem mais cargos Políticos Na sua mão Mas ainda assim Se tem uma coisa Que Ainda me assusta Cara Eu não sei como Mas ainda Me Me assusta Como que As pessoas Como que esse governo Consegue tomar Cada vez Decisões Mais Nojentas E odiosas Sabe Assim É uma pior que a outra Você fala assim Não Hoje eles Bateram O recorde Sabe Chegou no pré-sal Chegou no núcleo duro Da terra Não tem mais Pra onde Tem gente Sempre tem Pra onde ir Né E É É É É É um misto De 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 Mal Karatismo E burrice Assustador Que sempre tem Pra onde ir Sempre tem Pra onde piorar E por falar de Sempre tem Pra onde ir Sempre tem Pra onde piorar Vamos lembrar aqui Né Que ontem A gente teve Um momento Maravilhoso Né Do nosso Querido Vereador Federal Operando O Twitter Da Secom Né O Libelo Da Secom Contra The Economist Baseado 100% Em traduções Malfeitas Cara É Um Showzinho De Horrores Né O Número 12 A 14 São Espetaculares Cara Eu vou até Buscar o 12 Aqui Pra eu Colocar Depois Que essa Da Secom Do Do 12 É Maravilhosa Porque O pronunciamento Da Secom Em defesa Do Brasil Ai Senhor É Uma Loucura Cara Isso aqui Assim Valia Ler Ler A Tread Inteira Fazendo Né A A Reação A cada Um Deles Porque Assim É Um Espetáculo A parte Velho Você Pensar Que Isso aqui É É um Órgão Oficial Do Governo Em que As Pessoas Estão Sendo Regiamente Pagas Vamos 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 Ser Sinceros Aqui As Pessoas Estão Sendo Pagas Rios De Dinheiro Tá Pra Poder Pra Poder Escrever Esse Tipo De Coisa Aqui E A gente Sabe O Nível Da Galera Que Está Na Secom O Nível Do 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 Gabinetinho Paralelo Bizarro Da Secom Que É Qualquer Coisa De Espetacular Aqui Bem Pra Quem Não Tá Sabendo O Que Rolou O The Economist Vira e Mexe Faz O Maravilhoso Especial Brasileiro Né E Cada Vez Mais O Especial Brasileiro É Aquele Momento Que Você Lê Com O Benny Hill Tocando No Fundo Né Porque É É O Que O Skylab Fala Seria Patético Se Não Fosse Pateta E Aí A Secom Né A Secom Né Com Certeza Não O Vereador Federal Mas A Secom Resolveu Né É Responder Fazer 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 Tread Respondendo O Que Estava Acontecendo Aqui Eu Vou Até Colocar O Doze Cara Que O Doze É Maravilhoso E Nessa Tread Tem Vários Momentos Maravilhosos Mas Tem Dois Aqui Em Especial Que São Muito Bons Que Eu Vou Colocar Aqui Para Vocês Eu Vou Até Colocar Aqui O Outro Uai Porque Agora Foi A Narrativa Do Texto Em Suma É Olha Isso Aqui Gente Isso Aqui É Muito Bom O Presidente Seria Um Ditador Que Estaria Matando O Proprio Povo Seus Apoiadores Estariam Dispostos A Guerra Civil E O Exército Estaria Disposto A Intervir Caso O Presidente Perca As Próximas Eleições Sim Sabe O Número Doze Opa Mandaram Hidratação Aqui O Cara Literalmente Resumiu É Exatamente Isso O Presidente É Ditador Sim Está Matando Seu Próprio Povo Muito Para Um Caralho Todo Dia Bastante Seus Apoiadores Estão Dispostos A Guerra Civil Estão No Melhor Estilo Exército De Branca Leone Vamos Lembrar Dos Apoiadores Do Trump Invadindo O Capitólio Washington Opa Mandaram Mais Hidratação Estou Muito Hidratado Meus Amores Vamos Lembrar Dos Apoiadores Do Trump Invadindo O Capitólio Washington Um Dando Tiro No Outro Alguém Soltava Um Traque O Peidava E Morria Os Caras Botando A Cara Lá E Depois Sendo Preso E Não Podendo Viajar Por Crime Contra Nação Foi Aquele Show De Horrores Aquele Exército De Branca Leone Flagelados De Darwin Requa De Jumentos Para quem não sabe Requa É o Coletivo De Jumentos Usem O Português Que são Os Caras Brincando De Covdury Os Caras Estão Lá Brincando Achando Que É Sério E Foi Aquilo Então Gente Aquela Coisa Pessoa Que Acredita Em Que Anon E Coisas Do Gênero Ela Obviamente Tem Uma Dificuldade Ali Tem 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 Né Uma Certa Dificuldade De estar Em Contato Com Os Elementos Mais Claros E Sensíveis Da Realidade Ainda Assim Sim Os Seus Apoiadores Estão Dispostos A Guerra Civil E O Exército Estaria Disposto A Intervir Caso O Presidente Perca As Próximas Eleições O Exército Brasileiro É Cuck Né E Bolsonaro É O Seu Bull O Resumo É Isso Né Porque É Assustador É Só Pensar Né Que O Exército Recuou De um Processo Contra O Pazuello Porque O Presidente Virou E Falou Assim Vocês Vocês Não Vão Fazer Isso Não E Vão Voltar Todo Mundo Para Cuck Shed Aí Desculpa Deixa eu Beber Né Este Gostoso Copo De Sêmen Na Caneca De Couro De Minha Esposinha Né Porque O Coletivo Aí É A Milícia Cabulosa Que Está Tomando Conta Do Brasil Há Já Algum Tempo Né E O Doze É Basicamente Um Negócio Onde A Única Reação Possível Ao Doze É O Maluco De Lado O Shed De Lado Falando Sim Sabe Essa É A Única Reação Possível Ao Doze Deixa eu Meter O 14 Aqui Para Nós Que O 14 É Outra Coisa Também Do Arco Da Velha Sei Que Vocês Jovens Gostam Desse Tipo De Expressão Do Balacobaco Qual Outra Expressão Que O Jovem Usa Hoje Coitada Ela está Trabalhando E eu Querendo Que Ela Seja Nosso Alívio Cômico Aqui Eu sou Monstro Sim Seu Maridão Monstro Todos Já Perceberam Meu amor Desculpa Vamos Lá 14 Vejam Bem Vejam Bem Vejam Bem Tá Não Falam Apenas Em Vencer Nas Urnas Superar Destituir Falam Em Eliminar Estaria O Artigo Fazendo Uma Assistadora Apologia Ao Homicídio Do Presidente Não Não Está O Artigo Usa Literalmente O Tema Vote Him Out Vote To Vote Verbo Votar Him A Ele Um Resquício Do Caso Dativo Do Inglês Médio Que Sobrou No Inglês Atual Out Para Fora Votar A Ele Para Fora Isso Não É Eliminar Isso É Dentro Da Coisa Mais Tranquila E Borguesa Do Mundo Tá Infelizmente Não A Economist Não Ficou Louca Do Seu Cu E Falou Tem que Massar Todo Mundo Não O Que Aconteceu É Que Eles Pegaram Uma Tradução Né Porque Infelizmente O Antigo Talvez Suposto Embaixador Do Brasil Nos Estados Unidos Não Sabe Inglês Direito Né Então É Tá Foda Né É E Não Não Tem Absolutamente Nada Disso Então Isso É O Que Isso É Só Mais Um Dos Delírios Né A Tradução Do Google Não Deu Certo A Tradução Do Bing Não Deu Certo Né E Aparentemente Né Algum Artista Do Lado De Lá Conseguiu Essa Proeza De Forçar Essa Tradução E Aí O Cara Leu O Cara Confirmou Não Porque Esse Pessoal Gente Não Confirma Nada Não Lê Nada Esse Povo É Burro Até Falar Chega Sabe Assim É Inclusive Talvez Estamos Nesse Ponto Devido A Extrema Burrice Despovo E Talvez Não Estamos Num Ponto Pior Também Devido A Extrema Incompetência Sabe É Um Negócio De Louco De Louco De Louco Né Então A Gente Vê Um Órgão Oficial Do Governo Né Entrando Em uma Contenda Com uma Revista Por causa De uma Tradução Errada E Bizarra Porque Os Caras Não Têm A Mínima Mínima Ideia Do Que Eles Estão Fazendo Os Caras Não Têm Nenhuma Do Que Eles Estão Fazendo Sabe É Um Rolê Que É Todo Na Delícia Sabe Ah O que Nós Vamos Fazer Hoje Sei Lá Vamos Brigar Com a Economist E Matar Mais Gente Parece Legal Gostamos Do Cheiro Da Morte Gostamos De Comer Que Rola Então Assim É É Um Rolê Quixotesco Né É É Um Rolê Quixotesco Bizarro Mesmo Assim Sabe Cara Eu 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 Vou Além Eu Acho Que Até Uma Sacanagem Com Quixote É Um Rolê Tão Cômico De Forma Ridícula Que Nós Estamos Mais Próximo De Rabelê E Garganta E Pantagruel Do Que Nós Estamos De Quixote Sabe É Completamente Imune A Qualquer Resquício De Conhecimento Tá É A loucura É Uma Loucura Gente Deixa eu Voltar Aqui Para Eleição Peruana Ver Se a Gente Tem Mais Notícias Aqui Tá Ai Carrega Meu Filho 91,42% E 50,22% A 49,77% Está Crescendo Porém Não sabemos Se Dará Tempo De Crescer Só Para Vocês Terem Uma Ideia Gente Do Quanto Está Crescendo Opa Estamos No Brasil E Valdeira Seja Bem Vindo Ao canal Nós Todos Te Amamos Na Boca Vou Só Fazer O Acompanhamento Da Última Hora Aqui Eu Estou No Diário As Que A De São São Para Para Ser Mais Prático Aqui Quando Estava Com 90,48% O Castilho Estava Com 49,67% A 90,97% Ele Subiu Para 49,72% A 91,4% Ele Subiu Para 49,77% Ou seja Ele Está Ganhando 0,05% A Cada 0,5% Então Se a gente Põe pensar Que a Diferença Agora Ainda É A Diferença Tem que pensar No Meio Que a Cada 0,5% Ele Ganha Que Ico Perde 0,5% Então Nós Temos Mais Nessa Projeção Se Se Manter Tá Quando Chegar Em 94% O Pedro Castilho Está Passando Tá É Todo Mundo É Narcotraficante Quando Está Do lado Da Esquerda Na América Latina E Está Tentando Voltar Para O Povo Né Essa Idéia De Ligação Com Narcotráfico Né Tamo Aí O Plano Colômbia Para Não Fazer A Gente Mentir Sozinho Né Isso É Uma Das Coisas Mais Tradicionais Um Das Mentiras Mais Tradicionais De Todas Né Contra Qualquer Elemento De Esquerda Na América Latina Nos Últimos 30 Anos Né É A Mamadeira De Piroca Atualizada Mas Assim Nos Últimos 30 Anos Era O Narcotráfico Né Se a gente Fosse Pensar Nas Décadas De 20 30 E 40 É Comunista Se For Pensar Nas Décadas De 50 60 70 Né Aí Já Tem Uma Variação Às Vezes Era Comunista Aí Entrou Também Muita Questão Da Pedofilia Por Causa Dos Movimentos De Base Cristão Conservadores Então Assim Isso Vai Mudando Né É Acho Que Tentativa Vai Ter Demais E Apoio Internacional Vai Ter Até Chega Por Que Porque Se o Castilho Ganhar Acaba A farra Dos Minerais No Peru Gente Vocês Não Tem Noção Do Que Foi Do Que É O Loteamento Peruano Na mão Do Capital Transnacional Tá Pra vocês Terem Ideia Em Lima Tem Um Cristo Redentor Gigante Sobre Os Serros Construído Pela Odebrecht Tá Como um Presente Para A população Peruana Os Serros De Lima São Palpérrimos Lima Vem Concentrando Gente Desde a virada Do século XIX A capital Ela é Absurdamente Superpovoado O trânsito Limeio É terrível Apesar de ser uma cidade Maravilhosa Eu sou apaixonado Com Lima Mas Lima Tem um trânsito Abjeto As pessoas A grande maioria Da população Mora nos Serros Boa parte Dos serros São casas Extremamente Rudimentares As pessoas Têm Uma dificuldade Inclusive Alimentar Muito forte Nos serros Peruanos E a elite Peruana É Passei Miraflores No Larcomar Cada vez Mais rica Então Assim É foda E grandes Jazidas De importantes Minerais Vem sendo Descobertas No Peru Nos últimos 20 anos Como que ela consegue Trabalhar comigo Falando do lado dela Sem parar Porque ela está De fones de ouvido Tá Então E porque Ela é uma mulher Sancta Que será Levada pela carroça Do profeta Elias Tão cedo Ele venha Recolher as pessoas Né Então assim Ah sim Mas foi uma armação Sim com certeza Inclusive gente Armações Com o nome Do Chamado Sendeiro Luminoso São Algo Historicamente Comum Né Na história Do Peru Né Inclusive Assim Comummente Né Eram Feitos Assassinatos Assassinatos Na maioria Das vezes Feito Pelo próprio Exército Peruano Em que Depois As pessoas Eram vestidas Com coisas Do sendero E colocavam Coisas Do Partido Comunista Peruano Ali Né E E era foda Menino Juan Está perguntando O que ler Para entender O Massacre Da Praça Celestial Primeiro que não Teve massacre Nenhum Vou deixar Aqui Alguns Artigos Da revista Ópera Tá Que são Espetaculares E que são Muito bons Para a gente Ver Né O que Que é Uma propagandinha Em massa Gostosa Né Vamos lembrar Que época Que aquilo Estava acontecendo Gente Aquilo Estava acontecendo Enquanto Né A União Soviética Estava Caindo Na sua Debacle Terrível Né Então Assim É Deixo Aqui Em especial Este Aqui Que foi Traduzido Pelo Meu Querido Camarada Gabriel Deslandes Um beijo No seu Coração Tá Mas se Vocês Quiserem Ler Mais A respeito Existem Muitas Coisas Da Ópera Sobre O que Aconteceu Ali Né E Venhamos e Comehamos Gente Sim O exército Estava matando Todo mundo A torta e a Direita Mas eles Pararam Para um rapaz Com Com um tanque Né Para aquele Só para aquele Que eles Pararam Estava matando Todo mundo Inclusive O que acontece Que é Melhor Ainda É Mostrar Como que Acontece Os relatos Do Pessoal Diplomático De outros Países Tá Vai estar Lá nos Artigos Que eu estou Deixando Aí Para vocês Vejam os Relatos Do Pessoal Diplomático Dos outros Países Que eles São Especialmente Interessantes Para a gente Ver Como que se Dá a Construção Dessa Pós-verdade Pós-verdade É um termo Lindo Para se Dizer Mentira Mentirada Do caralho Tá Gente Aproveitar o Ensejo Aqui Estamos Todos Aqui Nesse Clima Gostoso Todos Em uníssono Né Para falar Um pouco Do meu Livrinho Gente Eu sei Que vocês Não aguentam Mais Eu Falar Do livro Vocês Já estão Cansados De saber Do congresso De bacu Mas eu Hoje Não vou Falar Do congresso De bacu Hoje Eu vou Falar De um Dos anexos Que é Um dos Anexos Mais Interessantes De todos Que a gente Tem Tá Por que? Porque o livro Ele não traz Só o congresso Se ele trouxesse só o congresso Já ia ser importante Pra caralho Porque a gente Não tem o congresso E já tem 100 anos Disso E já estava Passando a Mas é só o congresso Que a gente Traz? Não O que a gente Traz no livro? A gente Traz Eu trago Um prefácio O prefácio Eu estou Basicamente Né Explicando Um pouco Do contexto Né Afrasiático Ali Das lutas Anticolonialistas Na década de 10 Na década de 20 Os primeiros movimentos Da internacional Qual que é Essa importância O que foi o congresso Qual que é a importância Do congresso Beleza Aí depois a gente Tem tudo Que teve do congresso Mas aí a gente Tem os anexos E os anexos São especialmente Importantes Por quê? Porque a gente A gente ainda Tem um anexo Que a gente Vai colocar Que é o anexo Mais importante De todos Tá? Ah é gente Vocês Estou vendo aí O povo colocando Discord Você Que Está aí E que acabou De entrar No canal Nós temos o Discord Do canal O Discord Exclusivo Para você Que é sub Você Que é sub Também Vai fazer Parte Do Como é que chama? Dos sorteios De livros Que a gente Tem aqui No canal Sorteios De livros Ligado Também Com apoia-se Com o padrinho Então Você Que já Entrou E quer Entrar No nosso Discord Coloque aí O comando Discord Que com o comando Discord Você vai ver Lindos Números 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 E aí Você vai Poder Vai ver A imagem De como Você entra No Discord Lá no Discord A gente tem Vários canais Separados Bonitinhos Onde a gente Pode Buscar Conhecimento O nosso Discord É o Discord Do Etebilu Tá Lá A gente Pode Buscar Conhecimento Tá bom Voltando Aqui Um dos Anexos Que a gente Vai colocar Que eu acho Que é tão importante Principalmente Para o momento Em que a gente Está vivendo É um Anexo De uma Organização Judaica Falando Da necessidade Do anticolonialismo E do antirracismo Por que eu estou falando De Estamos no Brasil Kim 1953 Entrou Seja bem-vindo Kim Ou Kim A Kim Ou Kim O nome serve Para ambos os sexos Muito obrigado Né Esse anexo A gente Traz Mostrando Que era A luta Né Do Bund Das ranças Judaicas Dos Comunistas De origem Judaica Para um Anticolonialismo De fato Né Então Hoje em dia A gente vê Né O Estado De Israel Cometendo Dia sim E dia também Crime de Apartheid Crime de Genocídio Contra o povo Palestino Né Esse Anexo Mostra um pouco De Como era A luta Né Desse Uuuuh Denisa É você Meu amor Beijo Para você Obrigado Pelo Sub Né Mostra Um pouco Dessa luta Que é Muito Importante Né Nós Vamos ter Outros Cinco Anexos No livro A gente Vai ter Mapa Vai ter Fotos O livro Tá maravilhoso Quer conhecer O livro Entre lá Né Pode usar O comando Baku Pode usar O comando Livro Entra lá No catarse Catarse.me Barra Baku Em breve Nós Vamos Ter Vários Lives Nós Vamos Fazer Um Revolux Show Sobre o Congresso Para explicar Um pouco Melhor Nós Vamos Fazer Live Aqui E lá No meu Canal Do Youtube Nós Vamos Fazer Uma Live Também Opa Hidratação Muito Obrigado Nós Vamos Fazer Uma Live Também Com Glauber Lá No Filosofia Vermelha Inclusive Gente O Glauber Tá Gravando Um CDs De Death Metal Aí Pra nós Que vai ser Ó Show Opa Parece Estamos No Brasil Caio Lima Rede Seja Bem Vindo O Glauber É muito Brabo O Glauber É um Cara Muito Foda Eu Tenho A mais Profunda E restrita Admiração Pelo Glauber E Vamos Tá Lá Conversando Com Ele Também Vai Ser Muito Bom Então Por Favor Gente Conheçam O livro Apoiem O Nosso Projeto O Revolushow Estão me perguntando Se eu não me engano Está em Absolutamente Todos os agregadores Live do livro de Stalin A live exclusiva Para tirar dúvidas Do livro Será dada Depois Que a gente Colocar o curso No ar Porque a gente Quer que vocês Façam um minicurso Primeiro Ou quem quiser Fazer Tenha a oportunidade De fazer O minicurso Primeiro Antes da gente Colocar a live De tirar dúvida No ar A live Obviamente Vai ser exclusivo Para todos Aqueles Que participaram Do Padrim Nós terminamos Na semana passada De enviar Os mais de 1.100 livros Estamos no Brasil Verma Insolente Entrou aí com a gente Um beijo no seu coração Muito obrigado Os livros do Stalin Estão no correio A gente terminou De enviar A gente enviou Todos os livros De Stalin Que a gente estava Devendo A gente terminou Na semana passada Tem que pensar Gente Foram 3 pessoas Para enviar 1.100 livros Fala meu amor Eu estou aqui Querendo estar aí Mas teve algumas pessoas Que esqueceram De colocar o endereço Completo Ah não Isso não foi falta Da gente pedir Da gente mandar Teve livros Que voltaram Porque as pessoas Colocaram o endereço Errado Os livros que voltaram Nós já estamos Entrando em contato Com as pessoas E aí assim Nós vamos mandar de novo Vamos Mas dessa vez Você paga O envio Deixa eu te contar Um segredo Nós cobramos 15 O envio foi 26 É tão difícil E teve gente Que teve problema Teve livro Que a capa rasgou Teve livro Que foi sem o pôster Isso tudo foi erro nosso Obviamente os erros Que são nossos Nós arcaremos com ele O livro ter rasgado a capa Não é um erro nosso É um problema do correio Mas ainda assim Nós vamos marcar com esse Vamos mandar o livro Para a pessoa Agora o pôster Ter faltado aí De fato É um erro nosso Mas erros humanos Completamente entendíveis Uma vez que eram Três pessoas Para mil e cem livros Né Então assim Você imagina Empacotar isso tudo Na mão Foi isso Que o Lande Sua companheira O Bamonte E eventualmente Mais alguns outros camaradas Que nos ajudaram Fizeram Então assim Todo o meu agradecimento A esses guerreiros Do povo brasileiro Que fizeram isso É Os livros estão chegando Você que comprou Depois Tem como comprar o pôster Separado Talvez em breve terá Por quê? Esta semana Na sexta-feira Nós vamos fazer Uma reunião Entre nós Para quê? Para fazer primeiro O cronograma Da gravação Das aulas do curso Eu gosto de batata Mas eu prefiro estudar Primeiro para fazer A gravação Das aulas do curso Vai ser um curso De quatro horas Que vai ser exclusivo Para quem assinou Né O O catarse Ou para quem Comprou o livro Na sequência Não Para quem comprou O livro na sequência Do catarse Não tinha o curso O curso era para quem Estava no catarse É isso O curso é para quem Comprou o livro No catarse Esse curso vai ser Disponibilizado Lá no meu canal No youtube Né Isso vai ser mandado Para as pessoas A forma de 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 como que vai acessar Vão ser Quatro horas de aula A gente jura Que a gente vai tentar Ficar só em quatro horas Né Esse curso vai ser Administrado por mim Pelo BAMONTE E pelo E pelo Klaus Tá A gente vai deixar Esse curso no ar Vamos dar umas Três semanas Quatro semanas Estamos no Brasil Sou o Bruno Oliveira Entrou aqui Com o Prime Muito obrigado Sou o Bruno Seja bem vindo Coloque aí O comando Discord Para você aprender A entrar no nosso Discord O Discord é exclusivo Lembrando que O chat estando No slow mode Quem é do Prime Não fica no slow mode Lembrando que Você que é Do Prime Tem acesso Exclusivo Ao nosso Discord Você que é Do Prime Você que é Sub Nosso Tem acesso Exclusivo ao Discord Não fica no slow mode No chat Pode mandar link E que mais E você também participa Do sorteio de livros Coligado do canal Tá Então É show Voltando Nós vamos deixar Esse curso online Por mais ou menos Umas três ou quatro semanas Antes da gente Fazer a live Para que de fato Sem garim Dúvidas O bastante Para as pessoas Terem um tempo De ler Né Para ver Como é que é Pergunta Que eu recebo 172 por dia Todos os dias Vai ter Outro Nossa Modo de canto Agora tem que cantar Não é isso Gente Meu Deus do céu Modo de canto Vai ter Outra edição Do Stalin Eu não sei Por quê? Porque nessa sexta Teremos uma reunião 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 De quem? De todos que participaram Do catarse Para poder discutir Os próximos passos É isso que acontecerá As pessoas Estão rindo de mim E eu estou tentando Levar o modo de canto E falhando Miserávelmente Nessa reunião Decidiremos Os próximos passos De que forma? Decidindo Quantos sobraram Quantos posters Sobraram Ainda temos Marcadores? Eu não sei E o que faremos Então? Veremos a real Possibilidade De fazer Uma segunda edição Essa segunda edição Será Agora, João? Não Essa segunda edição Será No final do ano Por quê? Porque temos Muitos projetos Estamos Estamos no Brasil Estamos no Brasil Eu tenho que ver Quanto tempo que é o modo de canto Gente, isso vai ser ridículo Porque estamos agora Fazendo o projeto de Baku Água Estamos fazendo o projeto de Baku E o projeto de Baku Vai te levar muito longe Porque meu flow é violento Entrei no modo rap Nada me para Porque meu flow é violento Então quero dizer pra vocês Que Baku vai ser demais Baku é o próprio satanás Baku vai te trazer paz Baku junto os povos Põe o liberalismo pra mamar Qual música nós vamos cantar agora, amor? Decide um ritmo aí Ritmo Boleiro Boleiro Estamos te dizendo Que Baku Será excelente Por favor Conheça o catarse Baku 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 Porém Sobre Stalin Devo te pedir a paciência Tenha um pouco de clemência A segunda edição Sairá Ok, gente Deu de modo canto, né? Agradeço A todos aqui Ei, Kiki Dá um oi pro povo, filho Oi, povo Ei, pessoal Aê Onde você arrumou isso? Onde você arrumou isso? Onde você arrumou o bolinho pra mim? Onde você arrumou o bolinho pra mim? Onde você arrumou o bolinho pra mim? Opa Teve mais hidratação Deixa eu beber minha hidratação Bebe água Que o povo mandou beber água ali Proveio Ah, ok, gente Todo mundo dando oi pra você Gente Voltando aqui A segunda edição Do livro Muito legal Você tá de parabéns, filho A segunda edição Do livro Eventualmente vai sair A gente tá vendo também Estamos no Brasil Seja muito bom vindo Pereirovisky Né? Não se esqueça de usar O comando Discord Pra você entrar no Discord E vai ser show Voltando aqui A segunda edição Do livro do Stalin Ele vai Vai demorar ainda A gente tá vendo a possibilidade De também fazer uma edição online E eu quero lembrar a vocês Que caso o nosso projeto de Baku Atinge as suas metas A gente tem os bônus maravilhosos Das metas atingidas Né? Que eu não tô falando deles Porque eu acho de uma pachorra sem fim Com 40% do começo Falar deles Mas eu vou falar Só pra vocês terem uma ideia Porque muita gente pergunta A respeito Do Do livro do Stalin Né? E a nossa meta mais louca Vai ser Colocar o livro do Stalin Pra Pra rodar Em versão virtual Muito antes Do que a gente tava Esperando Tá? Então só pra lembrar As metas aqui Se bater 100% Das metas Todo mundo já recebe Um cupom de desconto Nas ciências revolucionárias Vale por um mês No valor de 10% Em todo o estoque Ou seja Se bater 10% da meta Você vai poder comprar Né? Os livros que lá estão Né? Como por exemplo O próprio livro do Klaus Do Atualidade de Stalin O livro maravilhoso Do Ludo Martens Tem vários lá Os escritos É... Quer ver? Vou até pegar ele aqui Nossa, tá tão ali no fundo Será que eu vou conseguir? Só pra vocês terem Uma ideia Que a gente tem muito Muita coisa maravilhosa Lá nas ciências revolucionárias É que, ó Este livro Espetacular Do Ludo Martens Que é um puta calhamaço Né? História da revolução chinesa Tem vários textos Maravilhosos Outro puta calhamaço Então, assim A verdade é que Cara, nem sei Que emote que é Esse emote Sou eu vestido De pantaleão Menino puto Numa peça Da minha faculdade De Brasil 2 Depois eu conto a história É... Nossa Calma aí Só nesses 10% aí Vocês já vão Praticamente pagar o livro Lembrando que, né? A gente tá colocando Os negócios tudo A preço de custo E o nosso 100% A gente não tira um centavo Em cima deles Então a gente quer Que o livro circule Né? Se chegar a 150% A gente faz uma live Pra todo mundo Como no mínimo Duas horas Tirando todas as dúvidas Contexto histórico Tudo mais Se chegar em 200% Aí todo mundo Ganha o upgrade, né? Quem não pegou Pegou o basicão Ganha o marca texto Quem pegou o intermediário Ganha o pôster E quem tem É... Pegou o pacote completo Ganha o PDF Do atualidade de Stalin Do Klaus, né? E se chegar em 300% Todo mundo Do Catarse Inteiro Inteiro Ganha O livro Das obras escolhidas Do Stalin Em versão PDF E o livro físico Do... A atualidade de Stalin Do Klaus Ou seja Se pegar 300% Eu vou ter que Pagar uma nova Tiragem Do livro do Klaus Que tá acabando Pra dar pra todo mundo Tá? Então assim É um negócio de louco Nós estamos... Nós fizemos conto Na... Na... Os cálculos Na ponta do... Do lápis Pra dar certo Né? E aí a gente espera Sinceramente Que os preços Dos correios E do papel Não subam Senão a gente paga Pra fazer o Catarse Mas o importante É que o trem Vai rodar Para um caralho Tem alguma putaria De livro nova Pra mostrar pra gente? Gente, tenho Tenho sim É... Eu sei que vocês gostam De... De putaria de livro Eu quero mostrar Este aqui Ó Vocês que gostam De literatura realista Russa Tá? Esse é um livro Que ainda é achável Tá? Isso aqui é de uma editora Aqui de Belo Horizonte Tá? Do Cholokov Que é o Contos do Dom Tá? O Cholokov Era um dos Queridinhos Do... Do Gork Do Máximo Gork E esse livro De contos dele É um espetáculo E esse ser ainda Opa Teve mais uma hidratação Não Essa hidratação era antiga Eu já tinha bebido É... E esse é um livro Que você acha Com alguma facilidade Na estante virtual Eu vou colocar E no portal dos livreiros Gente, o portal dos livreiros Costuma ser Absurdamente mais barato Tá? Dica Contos do Dom Aí Não, não, não Não o Gork Do bonde do rolê O Máximo Gork O escritor rosto Quase a mesma coisa Gente Vocês que estão com dúvida Do que que é Baku É o congresso Entra lá no site Dê uma olhadinha Livro feito com muito carinho Pra todos vocês Né? É... O li... O rastreamento Cara, se você não Se você tá com... Se não chegou o seu E você tem algum problema Me manda, pelo amor de Deus O seu CPF Eu tô vendo se é Prime aqui É... Não, é Prime Eu não sei se você tá no canal Não, mas me manda No meu e-mail Se for o caso Assim, diz João Arroba gmail.com Me manda seu CEP Porque aí eu olho As tabelas por CEP Cara, porque A gente gastou O que a gente tinha de graça De e-mail disparado Pra muita pessoa E mandar mil e cem e-mails É um saco Então a gente tem as tabelas Me manda que eu caço o seu lá E te falo Quantas anda Tá? É... Eu tava voltando aqui Como... A Nayara ciumenta, gente Não... Não, não, não Não sei se ela deixa Tá É... Como começar a ler mal É que o cara tá falando assim Eu quero ser seu sub Mas não o sub do canal Seu sub Entendeu? É... 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 Recebi o livro E não recebi o rastreamento Não tem problema nenhum É o que vai acontecer Com a maioria das pessoas Porque deu... Deu muito pau Nesse rolê aí Tá? É... Voltando aqui Pra onde eu tava Gente, onde que eu tava? Eu agora estou Completamente perdido Vai chegando em uma hora De live Eu acho que tá na hora De eu parar E aí eu fico Completamente perdido Tá? Porque eu lembro Que eu tinha mais alguma coisa Que eu queria falar com vocês E eu não falei Né? É... O que que a gente tava fazendo Que era importante? A gente estava acompanhando As eleições peruanas Deixa eu voltar Pra isso aqui Que a gente foi falando Falando, falando, falando Eu fui indo pra um canto Pro outro E eu perdi As eleições peruanas Aqui Deixa eu voltar No nosso Maldito Diário Asa Aqui É... Ó... No Asa Aqui tá com 91,82 É, não Ele não Ele não atualizou Depois disso Porra Aí é foda Né? Tá difícil Tá 50,2 Quanto é 49,79 Ah não Agora caiu menos A diferença Tá? Depois de meia hora E de meio por cento Caiu bem menos A diferença A diferença Caiu 0,3 Né? Então assim Tá num ponto aqui Que Nesse ritmo Não iria Então assim Momentos de grande tensão Gente Momentos de As eleições Criam um grande tesão Não é isso? A eleição peruana A eleição do Peru Cria um grande tesão Afinal as pessoas Estão comemorando Em Chota Né? Isso é verdade O Castilho É de uma região Onde ele é muito forte Em Chota E as pessoas em Chota Estão comemorando As eleições É um trocadalho Carvalho Não, tô de parabéns Meu pai estaria orgulhoso Uma vez que Peteca Saiu do Peru Agora as pessoas Comemoram em Chota É... Não tem como, cara O dia que a gente parar Nisso o Luiz Tá certo De cima e embaixo É o direito sagrado De rir de bobagem Esse tem que ser mantido Como um último refúgio Da... Da classe trabalhadora Mas então, gente É... Hoje à noite Eu volto Em algum momento incerto Não sabido Pra jogar joguíneos Com vocês O tio vai sair agora E agora o tio vai ver Né? Quem está online aqui No web sítio Twitch Pra gente fazer aquele gostoso raid Né? Raid é muito bom Não recebemos raids Fiquei triste Porque eu tinha uma música especial Para raids, cara E olha que absurdo Não teve Tá o Orlando E tá o Luiz Online aqui Pra quem que nós vamos, gente? Orlandinho, Orlandinho Luiz, Luiz, Luiz Ah, velho Das últimas duas vezes Eu fui pro Orlando Dessa vez eu vou pro Luiz Porque... Vamos, vamos, vamos Orlando precisa demais Todo mundo pediu pro Orlando Orlando, você ganha de novo Pronto Aí, gente Quem... O sub aqui na verdade sou eu Né? Vocês falam E eu vou lá E faço chorando Ai, ai Vamos lá Barra Raid É isso, meus amores O tio Amo vocês na boca Participem do Catarse do Livro Ajudem o canal no Pix O Pix tá ali no canto Ajudem o canal no Apoia-se Se você quer colaborar continuadamente Ajude no Padrim Amo todos vocês na boca A noite estaremos aí De volta com Joguin-me-os Tá? Beijo no coração Beijo a toda a família E vamos torcer, né? Pra que tenha Festa enxota Porque o Peru precisa, gente O Peru precisa de subir Né? Vamos, vamos torcer aí Porque a América Latina tá foda, cara Cada dia é Pior do que o último, cara Tá foda Ah não, já tá ainda a raid Que eu mandei a raid Ele falou que não tinha ido a raid Agora falou que tá ainda a raid Tá ainda a raid ou não tá ainda a raid, gente? Pelo amor de Deus Socorro 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 A noite vai ser o Quando Vier Veio, gente Porque eu não sei como é que vai estar o dia Tá não Então deixa eu Acho que agora vai Agora foi Agora foi Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Mandem um beijo para o Orlando Beijo no coração de vocês Tchau, tchau Tchau, tchau